Os sonhos mais lindos sonhei De que meras miro um castelo erguinho E no teu olhar, ponto de emoção Com sofrer e dar mil venturas em mim O teu corpo é um sedução Poema divino cheio de esplendor Teu sorriso grande e de frio Entrou em pé Eis assim o sonho Vivo no passado a sonhar Teu sorriso grande e nebria Teu sorriso grande e nebria Teu sorriso É fascinação Amor Teu sorriso grande e nebria 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 Teu sorriso grande e nebria